É surreal! Não, você tá certo? Essa camiseta eu também não posso vestir aqui? Eu prefiro, você gosta? Essa camiseta eu não posso vestir? Pode, vamos lá. Então, e qual que é a diferença dessa camiseta pra essa roupa? Bandeira. Qual que é a diferença? Bandeira. Bandeira é do Brasil. Bandeira é do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Eu não posso usar isso mesmo. Eu quero saber quando ele gravar. Se eu gravar essa aí perada com a bandeira do Brasil, eu saio. O senhor pode sair, o senhor pode sair lá fora do mundo de aqui. Não, o senhor não pode. Muito bem. Senhores, o diretor já tá brigando comigo aqui porque não era pra eu chamar esse vídeo, tá? Então, 15 segundos. 15 segundos. Moisés, tu que tá de Brasil aí. É um abuso, é um absurdo. E eu solicito que essa senhora entre na justiça e peça uma indenização do shopping por constrangimento. Renan, 15 segundos. É, é incrível. É uma situação totalmente equivocada. Acho que a postura do segurança também. Eu também vou convergir aqui com a ideia do Moisés. Acredito que ela deve procurar os meios legais pra aí obter a sua indenização. Ricardo, 15 segundos. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional e tá na Constituição. Qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode usar a bandeira, pode usar a roupa do Brasil e jamais pode passar por esse constrangimento. Então, acho que ela tem que procurar justiça, tem que procurar seus direitos, ingressar com uma ação contra esse shopping. Amir, 15 segundos, por favor. Acho que o que nós estamos diante aqui é do direito de viver. Cada um faz. Desde que não seja agressivo, que não ofenda o direito alheio. E, pra terminar, eu acho que a liberdade das pessoas, nós encontramos no shopping, esses guardas são truculentos. Em vez de proteger, eles ofendem as pessoas que circulam no shopping. Nós já vimos coisa pior, asfixia e morte. Muito bem. Então, lastimo aqui, é também uma violência que tira o direito de viver, como tirou a vida de tantos outros. 15 segundos, Zezinho. A chave de tudo que está havendo é que o shopping colocou uma nota, questão de politização. Então, a direção do shopping entende que ali, indo com aquela bandeira, nesse momento, a polarização pode ter briga ali dentro. É a conduta do shopping. Eu não sei... Não tem previsão legal. Pode ter, mas ali é o seguinte, é a política. É bom que daqui uns dias, todo brasileiro vai usar bandeira, vai usar verde e amarelo. Ninguém vai saber quem é quem. Graças a Deus, está chegando. Política discriminatória.